E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunny Play aqui outra vez E dessa vez galera, tô fazendo pra vocês o unboxing Dessa caixa gigantesca aqui que eu recebi E que na verdade já recebi ela tem um tempinho Só que eu decidi mostrar pra vocês só agora É difícil até de mostrar pra vocês ela Só pra vocês terem uma noção Olha o tamanho dessa caixa galera Sim, como vocês devem imaginar Essa é a minha placa que tem o botão dourado do YouTube Aquela que a gente conquista quando completa Um milhão de inscritos aqui na plataforma Como vocês já sabem, eu tenho o botão de prata do YouTube Inclusive eu fui um dos primeiros canais a receber Quando ele tinha o seu primeiro formato Que eu vou pegar pra vocês conferirem Aqui está a minha placa de 100 mil inscritos do YouTube galera Como vocês podem ver, ela ainda tem o antigo formato Hoje em dia já são vários outros formatos que saíram aí Se eu não me engano tá no terceiro formato da plaquinha Que eu também tenho por causa do meu canal secundário Que é o La Mafia, que é um canal que eu posto daily vlogs aqui no YouTube E aqui está a nossa plaquinha 100 mil inscritos Que eu já mostrei pra vocês há muito tempo atrás Quando a gente recebeu E temos aqui agora a placona de 1 milhão de inscritos galera Que é uma placa que eu já recebi ela Se eu não me engano no mês de novembro Foi quando o YouTube mandou a última leva de placas Aí vocês já devem ter acompanhado vários canais aí recebendo Muita galera também me perguntou E ela sempre esteve no cenário Só que ela estava escondida e vocês não estavam vendo Não nesse cenário aqui agora Mas lá na minha outra casa onde eu estava morando lá em São Paulo E o motivo de eu não ter aberto ainda a caixa pra vocês Foi porque na época em que o canal completou 1 milhão de inscritos E que eu recebi a placa Eu estava meio desanimado, tá ligado? Eu achava que eu não era merecedor dessa placona aqui Estava meio bolado Mas galera, no final das contas a gente sabe que Não há recompensa sem trabalho Então eu não consegui isso aqui à toa Não é uma parada que chegou pra mim de um dia pro outro É algo que eu já estou trabalhando há muito tempo Como vocês sabem, só o canal Sending Play já tem seis anos, né? Então já tem pouco mais aí de sete anos Que eu estou dentro da plataforma Então se eu ganhar esse prêmio aqui Se o YouTube mandou pra mim Se tem ali o meu nominho É porque eu mereço É porque nós merecemos Então todos vocês que acompanham o canal Sending Play Que continuam, mesmo depois de tudo isso que aconteceu Continuam aqui no canal me acompanhando Me apoiando e acompanhando meus vídeos Essa conquista aqui é nossa Então hoje eu vou abrir pra vocês Essa placona aqui E mano, muito obrigado A todos vocês que acompanham o meu canal Que acompanham o meu trabalho Simplesmente eu só tenho a agradecer a todos vocês Porque vocês fazem parte disso aqui Infelizmente não tem como eu dar pra vocês a placa, né? Porque senão eu ia ficar sem E eu preciso olhar pra ela todos os dias Pra lembrar da importância do meu trabalho aqui no YouTube E saber também que tem uma galera aí Que continua me apoiando Continua me acompanhando Isso me faz muito feliz E muito grato todos os dias Então muito obrigado a todos vocês, galera Essa conquista aqui é nossa Então vamos agora para o unboxing Tá saindo da Jalo Monstro Espumas Para ajudar a proteger Tá aqui, molecada Olha que bonita essa caixa, mano Ela vem num plástico aqui Só uma coisa que depois eu vou falar pra vocês, né? Mas Aqui tá a placona, né? Aqui a caixa Com o logão do YouTube Muito legal, galera Olha só Que da hora, galera Espero que vocês consigam me ouvir aí De uma boa Olha isso Que legal Aqui dentro vem uma carta Escrita em inglês Uma carta redida pela Susan Yojicic Ela é a CEO atual do YouTube Muito obrigado, Susan Embora eu acho que você não está fazendo um trabalho tão bom assim Mas Muito obrigado Vem também Mais espuma Que é uma espuma Parece aquelas espumas de estúdio, galera Bem legal mesmo Tanto que quando eu faço assim Olha como o meu áudio fica sensacional Isso aqui é um bom truque, tá? Nossa, mano Na moral, véi Muito foda isso, galera Olha aqui, bichão Nossa, mano Eu tô bem emocionado agora Pra confessar pra vocês Eu não esperava que eu ia ficar tão emocionado assim Abrindo isso Mas É muito legal Olha isso, galera Olha que fantástico Tô tentando evitar os reflexos aí pra vocês Congratulations for surpassing 1 million subscribers Puta, mano Eu nunca imaginei Que eu ia um dia receber isso aqui do YouTube, tá ligado? É, eu sei que hoje em dia Se tornou muito mais comum A galera receber esses prêmios, né? É algo que hoje Eu fico até feliz por um lado, tá ligado? Pelo crescimento que o YouTube teve Por o quanto as pessoas a gente consegue atingir hoje com o YouTube Muita gente quer se tornar YouTuber Muita gente tentou e conseguiu E eu acho isso muito foda, galera Porque eu já tô há 7 anos no YouTube Então quando eu entrei Quando eu comecei a fazer vídeos aqui Nem ganhar dinheiro era possível, né? Quem dirá que um dia a plataforma ia premiar A galera que faz conteúdo pro site Que muita gente ia crescer Ia conseguir consolidar seu trabalho Ganhar o seu dinheiro E viver a sua vida Trabalhando com o YouTube, né? Pessoas que construíram a sua carreira dentro do YouTube Isso é uma parada muito louca Se você parar pra pensar Há 7 anos atrás, né? Hoje já é comum A gente já sabe como é que funciona Mas quando a gente começou Não tinha nada disso Então É uma parada muito foda E aqui tá a nossa placa De 1 milhão de inscritos Vocês veem que Ela do ladinho da placa de 100 mil É bem grande, né? Olha a diferença de um play pro outro Aqui tá a placa de 100 mil E aqui tá de 1 milhão Olha o tamanho desse botão de ouro, galera Olha que coisa mais sensacional É realmente algo muito gratificante pra mim Tá ligado? E pô, vê meu nome aqui, tá ligado? O nome que eu escolhi O nome que eu criei Pra representar a minha imagem Pra representar o meu canal Pra representar o meu trabalho Hoje vocês escutam o Sun and Play Vocês sabem quem é Vocês sabem do que se trata E vocês sabem aí da minha história Da minha trajetória, tá ligado? Então tipo, pra mim, mano Consolidar esse nome aqui Saber que esse nome tem um peso Que esse nome tem uma importância Pra mim, mano É tipo Mais do que qualquer coisa Tá ligado? Atrás ela é um material meio camurça Mas bem legal Bem bonito Porra, mano Pra mim é gratificante, tá ligado? Já tive a oportunidade de ver Outras placas de amigos aí Youtubers E eu sempre olhava e falava assim É, um dia a minha vai chegar E finalmente chegou, galera Na verdade ela já chegou no passado Mas tá aqui pra vocês Eu vou tentar pendurar ela aqui no meio Vou ter que prender ali uns parafusos e tal Mas eu vou tentar prender aqui Pra vocês verem ela todos os dias Quando eu posto o vídeo aqui pra vocês E também pra eu poder acordar Olhar pra ela E saber, véi Que todo o esforço que eu tô fazendo Não é em vão Tem um propósito E o propósito é estar todos os dias com vocês Aqui no Youtube Demorou, galera? Muito obrigado de coração Esse prêmio aqui é nosso Tem nem o que falar, mano Eu sou apenas um gordinho aí Que se esforça pra caralho Pra fazer vídeo pra vocês E receber isso aqui Mostra que tá fazendo valer a pena Tá ligado? Todos os dias faz valer a pena Então muito obrigado, galera Não só isso Mas também o nosso prêmio de 100 mil Jamais vou esquecer Porque foi uma marca aqui pra mim, cara Foi... Nossa, surreal atingir Eu nunca imaginava que eu teria um canal de 100 mil Quem diria de um milhão Então não é de graça Não é à toa E não foi fácil Isso aqui é nosso, galera Muito obrigado a todos vocês Só acho uma pena, né? Essa placa aqui é o segundo modelo A outra placa eu achava muito mais bonita Muito maior Mas não tira importância, né, galera? Não é o material que vai dar importância E sim o significado Queria que tivesse, né? O logo do Sunnyplay Como era antigamente Nas placas de um milhão Tinha a fotinha do seu canal Eu iria mandar logo Ia tá aqui Mas... Tá o nome aí É isso que importa Então muito obrigado a todos vocês Muito obrigado ao YouTube E... Espero que a gente consiga chegar até os de 10 milhões, né? Que é o... O botão de diamante Quero muito receber também o botão de diamante Se eu for merecedor de chegar até lá, certo? E vamos estar trabalhando pra conquistar isso aí também, galera Mas tá aqui pra vocês Pra galera que perguntou Placona de um milhão de Sunnyplay Vou pendurar aqui na parede Pra gente poder celebrar todos os dias essa conquista Galera, muito obrigado de coração a todos vocês Eu acabo repetindo muitas coisas que eu falo Mas é porque é de verdade Quem tá falando aqui pra vocês é o Sam O Elisan Que é o cara que tá por trás de tudo isso Que é o cara que tá aqui trabalhando pra vocês Pra sempre trazer um conteúdo legal, demorou? E eu quero que vocês saibam que O canal Sunnyplay tá aí firme e forte A gente tá trabalhando muito pra trazer novidade pra vocês Sei que essa semana aí eu fiquei meio sem postar vídeo Mas é porque Eu não queria ficar só trazendo vídeo de notícias pra vocês Eu tô preparando um outro conteúdo muito legal Mas tá levando um tempinho a mais pra sair Então aguardem que vai valer a pena, demorou? E é isso, galera Tamo junto Muito obrigado Se você gostou deixa o seu like aí pra apoiar É muito importante o seu like pra mostrar pro YouTube Que você gosta do meu conteúdo e quer continuar acompanhando E não se esqueça também de compartilhar com seus amigos Acompanha a gente aí nas nossas redes sociais E comentar aí abaixo Há quanto tempo você acompanha o canal Sunnyplay, demorou? Eu vou tá aqui ainda trabalhando pra vocês Firme e forte como tem que ser Rumo aos 2 milhões agora E muito obrigado pela conquista, galera De coração, olha que placa bonita, mano Tô muito feliz Muito obrigado a todos Espero que tenham gostado de mais um vídeo Tamo junto Aquele abraço, falou E é nóis Tchau 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 Tchau